Olá, seja bem-vindo ao Quanto Econômico. Nesse vídeo eu quero apresentar para você a planilha de controle financeiro Quanto Econômico 8, que vai estar disponível no blog aqui na descrição, aqui embaixo, a partir de janeiro. Aliás, já vou colocar ela ainda essa semana, mas janeiro de 2017 ela já vai estar disponível para download lá. E eu não quero apenas apresentar ela, eu quero comentar um pouco sobre o uso. Talvez você que está chegando agora tenha um pouco de dificuldade, talvez você já baixou a planilha, mas não entendeu. Como esse vídeo vai rolar direto lá no meu blog, então eu vou falar especificamente para quem está usando ou para quem não entendeu muito bem. Antes, pessoal, eu quero deixar o detalhe aqui, que a planilha Quanto está fazendo 10 anos no ano que vem. Por isso eu fui juntando atualizações e eu coloquei, eu acredito que eu coloquei tudo de melhor que eu já consegui desenvolver em Excel para o uso financeiro até hoje em 10 anos. Eu vou fazer uma viagenzinha rápida aqui, 10 anos atrás, o que era a planilha Quanto e qual era o objetivo dela na época e hoje. Qual é o objetivo da planilha para hoje. A primeira coisa que eu sempre precisei, isso em 2007 e agora, era de agilidade e praticidade. Então, em 2007 eu tinha conhecimento de Excel, tinha conhecimento de Axis e era só o que eu tinha. Eu não tinha conhecimento de programação, nada disso. E eu precisava controlar os gastos da minha família, eu já era casado, eu já morava com a minha esposa e a gente ganhava muito pouco. Então, eu tinha que desenvolver uma forma de controlar esse dinheiro para que a gente conseguisse fazer tudo e no final ainda, quem sabe, sobrar alguma coisa. Então, pesquisando planilhas na internet, eu não pesquisei planilhas, eu pesquisei programas na internet da época e eu não achei nada muito simples de fazer, de usar no dia a dia. E foi aí que eu comecei a desenhar a minha planilha mesmo. Eu mesmo comecei a desenvolver a partir da minha própria necessidade. E aqui, essa foi a última versão, eu não tenho mais a primeira versão. Quando meus HDs antigos, eu consegui recuperar a última versão, desta que eu chamava de solução final. Olha só, a planilha quanto se chamava solução final. E ela já tinha muita coisa que tem hoje. Como, por exemplo, o status, que era onde eu via o resultado do ano. Os detalhezinhos que eu até deixei na versão 8, mas eu quase tirei. Só que eu sei que tem gente que usa o status. O status da época era duas coisas. O que eu tinha no banco, nada, provavelmente. E era o que eu não tinha no banco mesmo, não tinha nada. E os gastos do ano. Só lembrando que essa aqui é uma versão que eu fiz para colocar online. Na época, eu me chamava... Está bloqueado aqui. Era EV mais design. Eu sempre gostei de design gráfico. E na época, eu estava usando esse nome. Eu era muito novo, também estava começando. Eu era a versão 3.0 da planilha. A versão 3.0 da planilha solução. Que depois virou o quanto econômico. Aí foi na mesma sequência. Quanto 1, 2, 3, até chegar a 8. E é muito interessante ver isso aqui. Um outro detalhe que tinha na planilha era o banco. Mas olha só como era simples o banco. Até porque não tinha tanta coisa para colocar naquela época. Graças a Deus mudou, mas na época não tinha muita coisa. E aqui, o detalhezinho que é o usuário e o shield. Que é uma coisa que só tem na minha planilha. Só tem na planilha quanto econômico o shield. Que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Aqui tinha uma breve explicação do shield. E o ano que foi que eu coloquei ela no ar. A data que eu terminei ela. E eu entregava essa planilha para as pessoas. Eu dava ela para as pessoas. E ela foi evoluindo. Evoluindo até chegar no que a gente tem hoje. Disponível aí na página. No nosso blog. Planilhasquanto.blogspot.com Aqui era simples. Eu só queria saber o que eu estava devendo e o valor. A ideologia da planilha quanto desde o início era uma coisa. Organização. Eu precisava me organizar. Eu não sabia como fazer isso. Teve uma época que eu me organizei da seguinte forma. Usando a planilha quanto. Usando isso aqui. Que veio a ser depois isso aqui. Esse aqui. Eu já tinha parado de usar. Usando isso aqui. Eu fui criando envelopes. E o que estava escrito aqui. Por exemplo. Se tivesse escrito telefone. Sei lá quanto que é uma conta. Eu vou botar 84 reais no telefone. Eu colocava no envelope. Telefone 84 reais. E até o final do mês tinha que ter 84 reais ali. Até o dia do vencimento da fatura. Então. A planilha quanto. Ela não vai fazer as suas contas desaparecerem. Ela vai fazer exatamente o contrário. Ela vai fazer as suas contas aparecerem. Porque ela organiza a sua vida financeira. Eu estou mostrando essa tela aqui. O solução final 3.0. Porque grava essa tela. Grava. Isso aqui era a planilha quanto. Hoje a planilha quanto. Ela existe milhares de funções. Que vão ajudar você a se organizar ainda mais. E é aí que a gente entra na planilha quanto. Aqui não tem mais nada para mostrar. É só isso mesmo. Os meses. Aqui tinha uma escotinha. Que realmente era a conta da época. Ah, 2007. Ainda bem que não tem nome de ninguém. Aqui, ó. Aluguel, água e luz. Ela era 300 reais. Meu Deus. Quem deras. Hoje é a compra. É a metade da compra. Eu pagava aluguel e a água e a luz. E era isso aqui. Eu só queria saber quanto que eu estava devendo. Inclusive o salário aqui. Aqui não tem nem salário, né? Aqui só organizava as contas mesmo. As contas. São os valores reais da época. São os valores reais. Mas isso aqui já tinha ultrapassado o que eu tinha recebido. Aqui o créditozinho que sempre tem na planilha quanto. O meu e-mail antigo não usa esse e-mail. Não existe mais. Eu perdi esse endereço aqui. E hoje a planilha quanto saiu disso aqui. E se tornou isto aqui. Olha. O tamanhozinho que virou a planilha quanto. E aí é normal a pessoa entrar na planilha quanto. E não entender nada do que está pela frente. Porque ela não está acostumada com nada disso. Realmente, né? Então, só fazer uma variação. Mas eu vou te explicar agora. Porque essa versão 8.0, ela ainda não está no site. Mas ela tem tudo o que tinha nas outras. E tem o que vai ter ano que vem. Então, se você baixar a planilha hoje. Você vai usar este vídeo aqui. E já vai se preparar para o ano que vem. Quando chegar a planilha 8.0. Que eu já estou finalizando. Ela está realmente aberta. Para você ter uma ideia aqui. Ainda tem as fórmulas aparecendo. Coisa que nunca ficou. Aqui tem o shield. Então, vamos para uma passada básica aqui. Você baixou a planilha quanto. O que você vai fazer pela primeira vez. Provavelmente, ela vai cair naquela... Nessa aba de crédito aqui. A primeira coisa que você vai ver. A planilha ainda não está terminada. Eu gostei tanto dessa planilha aqui. Antes de terminar, eu estou gravando o vídeo dela, pessoal. Mas aí, não se preocupa não. Aproveita a forma de usar a dela. E deixa o restante comigo. É a mesma coisa. Você baixar a planilha 7.0 que está lá hoje. Para isto aqui. E provavelmente, se surgir em versões 2018 ou 2019. Não vai fugir muito. Porque eu acredito que já tem tudo. Já está pronta. Já tirei o que tinha que tirar. Aí, agora, nessa versão 8. Eu adicionei um detalhe muito importante. Que eu vou mostrar para vocês. Então, se você cair lá. Os créditos. A primeira coisa que você vai fazer. É procurar as contas. Que vai estar aqui. Exatamente aqui mesmo. Na outra planilha também. No 7.0. Vamos comparar aqui com o 8.0. Para 2017. 2007. Era aqui. Esse CO aqui. Eu nem sei o que era. Conta. Agora é CO. Aqui. Olha só como era. Era só isso. E realmente a informação básica que eu precisava na época era isso. Eu não era, por exemplo, dizimista. Eu não tinha o salário da minha esposa. Então, era isso. O que eu tinha era isso. E era esse salário aqui mesmo. 2007. E aí se tornou isso. Eu já vou explicar. Essa primeira parte aqui. Que é o básico. Que você provavelmente já entendeu. Ela está aqui. Do mesmo jeito. Aqui simplificado. Aqui um pouco mais. Trabalhado. Então. Você chegou nessa tela aqui. Você vai primeiro. Apagar o usuário 1. Colocar seu nome. Vou colocar aqui. Quanto. Se você é sozinho. Se você tiver. Se você tiver. Um cara casado. Uma menina casada. Você vai chegar aqui no usuário 2. E colocar o nome do seu cônjuge lá. Eu vou simular. Uma pessoa só. E vou deixar aqui. Zero. Então vamos lá. Como eu me chamo. O salário que eu recebo. Esse salário. Não é o salário bruto do seu contra-cheque. Eu quero que você coloque já. Quanto você tem disponível. Para usar. Porque é a partir dele. Que a gente calcula. Tudo que a gente vai fazer. Com o seu salário. A divisão toda do seu salário. Se você é dizimista. Ou não. Próxima. Próxima casa lá. É simples. É zero. Ou é dez. Não existe meio dizimista. Não existe o dizimista. Ou você não é dizimista. Então é zero ou dez. Aqui você colocou. Ele já abate. Aqui já te mostra. Seu salário. Menos dez por cento. Obviamente. Mil e trinta e cinco. E aqui embaixo. Ele te dá o resultado de novo. Se você quiser. Esse amarelinho aqui. É o shield. Que é o escudo. O que é esse escudo? Ele vai abater. A porcentagem que você colocar ali. E vai mascarar esse dinheiro. Aqui no caso. Está dando cinco por cento. De mil e trinta e cinco. Mas no total. Aqui. Ele está exibindo. Mil e trinta e cinco. Só que esse é um total parcial. Nas abas de janeiro a dezembro. O salário está diferente. Justamente para você. Não gastar o limite todo. Então ali está sobrando um dinheiro. Que não vai aparecer lá na outra. Na planilha de janeiro a dezembro. Justamente para você não extrapolar. Então. Se na planilha acabou. Gastamos tudo. Aí você tem cinco por cento ali. Que você tinha salvo. E que no final. Vai fazer a diferença. Bandeira dos cartões. A gente está cadastrando. Você começou aqui. Na quanto. Como você se chama. O seu cônjuge. A definição de salário. De dízimo. Aqui a mesma coisa. E aí você veio aqui para o total. E agora você está aqui. No shield. Definiu. Se vai querer ou não. Cartões. Você tem direito a controlar. Três cartões. Na planilha quanto. E agora você vai controlar. Três cartões. De duas maneiras diferentes. Então. Aqui você só vai colocar. O nome dos cartões. Cada um com uma cor diferente. Para diferenciar. Lá na planilha. Senão você fica doido. Com tanta informação. Eu coloquei aqui. Só para teste na planilha. O cartão Visa. Que todo mundo tem. Cielo. E o Master. Então. Eu coloco o exemplo. Na planilha. Para mim. Fazer ela. Para mim ver o resultado. Se o número está entrando. Se está saindo. E todos os nomes. Entram de verdade. Para mim saber. Que está funcionando. É só isso aqui. O cadastro. Essa primeira parte. Fez isso aqui. Você já está com a planilha. Cadastrada. Para você usar. Se você trabalha no banco. Se você movimenta. Sua conta bancária. Você vai vir aqui. Embaixo. Em banco. Ou você vai selecionar. Aqui no meu painel. A opção. Banco. Esse painel. Aqui só está aqui. Por enquanto. Porque eu ainda estou editando ele. Mas é da para a gente usar. Vou usar o painel banco. Ele vem aqui para o banco. Que é essa aba aqui embaixo. Na aba banco. Você tem. Os seus lançamentos. Os seus lançamentos. Ou o seu saque. Aliás. É só o lançamento de informação. Com entrada ou saída de dinheiro. Aqui. Uma linha dessa. É um lançamento. De entrada e de dinheiro. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui você tem. O saldo atual. Que claro. Conforme você vai mudando. Conforme você vai colocando informações. Ele vai atualizando aqui. E se você tem ou não uma meta a cumprir. Se você quer. Sei lá. Se você quer chegar a dois mil reais no banco. É um número baixo. Que eu coloco. Porque eu tenho que fazer. Só para. Para movimentar. Para mim ver que está funcionando. Você vai chegar no banco. Ele não vai ter essas informações aqui. Vai estar exatamente assim o banco. Zerado. A meta deste dois mil. Você pode alterar. Depois não tem problema. Você vai vir aqui na data. E vai colocar a primeira data. Da sua consulta no banco. Vamos supor que seja hoje. Agora é meia noite e 21. Hoje já é dois de outubro. Se você for um cara. Que gosta de guardar os documentos. Um número. Sei lá. Se você for fissurado por isso. Tem um número aqui. Aqui. Essa opção. Ela não fica disponível para editar. Que é a primeira descrição. Porque a primeira descrição. Ela é o primeiro extrato. É o backup do saldo. Que você tem no banco. Então você não vai editar. Essa primeira opção aqui. Você simplesmente vai vir aqui. E colocar. O que a primeira linha está pedindo. Quanto você tem no banco hoje. Então. Vamos supor que eu tenho. 523 reais no banco. Quem dera. Mas vamos supor que seja esse o seu caso. Você simplesmente vai colocar aqui. Essa informação já é atualizada aqui. E está vermelhinha assim. Porque você não chegou. Ultrapassou a meta. Então ele atualiza aqui. Aí conforme você vai. Movimentando o banco. Você vem informando aqui. Essa aba. Ela não pode ser vista. Fora dessa planilha. Então. Você não precisa ficar com medo. De alguém roubar essa informação. Porque vai estar só na planilha. Nenhum dado é exportado. Para lugar nenhum. Então fica tranquilo. Pode colocar. Aí vamos simular aqui. Que você vai receber. No dia 5. De outubro. Nem sei se cai no dia 5. Aí você bota aqui salário. Salário. Salário de outubro. Pode ser até de setembro. É claro. Você recebe outubro. Aí entrou lá. Os seus. 1.500 reais. Colocou em entrada. Entrada. Entrou dinheiro. Ele aqui na próxima. Célula. Ele te dá. A sua informação. Já somada. Ou subtraída. Com a informação. Que você tinha antes. E ele atualiza. Para você. Então. Hoje você tem no banco. 2023. Se você tivesse depositado. Esse dinheiro lá. E aqui. Ele já atualiza. Também no saldo. A mesma coisa. Quando você for sacar. Ou fazer um pagamento. No débito. Vamos supor que no mesmo dia. Você. Foi lá e pagou uma conta. Pela conta da faculdade. Por exemplo. Você fez uma transferência bancária. Você fez o pagamento online. E pagou a conta da faculdade. Para a faculdade. Para a faculdade. Você só precisa fazer isso. Ele já atualizou aqui. Você tem agora. 1.370. E você já caiu aqui na meta também. Basicamente isso. Para que isso? Quando você estiver planejando. Quando você estiver planejando os seus gastos aqui na planilha. Você sabe. O que você tem no banco. Aqui as fórmulas estão aparecendo. Elas não vão aparecer. Quando tiver. Na planilha fechada. Então não precisa se preocupar com isso aqui agora. Essa é a aba banco. Ela tem aqui um limite. Deixa eu ver. De quantas movimentações. Acho que eu botei. Uns 331 movimentações. Não sei por que 331. Esse número, por exemplo. Eu não sei para que ele está aqui. Depois eu vou ter que dar um jeito. Enfim. A planilha. Banco 3.0. Ela é simples. É só isso aqui mesmo. Que você vai fazer. Vai te ajudar. A entender o que tem no banco. Próxima planilha. Nós passamos agora pela conta. Nós cadastramos uma conta de usuário. Viemos do banco. E demos uma atualizada na nossa planilha de banco. E depois. Sabe o que é interessante aqui? Talvez você pense. Para que eu vou botar essas informações? Você tem 300 informações aqui. 300 células. As 331 células de informações. Isso é importante. Porque as vezes você sai. Para usar sua cartão de débito. E quando você volta. Você nem lembra mais o que você fez. E automaticamente o banco. Ele não tem obrigação de te lembrar. O banco ele não quer saber. Se você lembra. Se você não lembra. Já era. Depois que você usou. Já era. Você não tem mais aquele dinheiro. E você não sabe para onde foi. Então a planilha quanto ela sempre te mostra o que você está fazendo. Para você evitar fazer de novo. E evitando fazer de novo. A sua célula de saldo atual vai estar sempre verdinha. Que é o que a gente quer. Então aqui. Aqui no caso não foi um erro de custo. Não. Você pagou uma conta. Uma simulação. Pagou a conta. Que atualizou lá. E isso aí é normal. Ele não atualiza o saldo do banco. Com a conta aqui não. Tá gente. A conta continua aqui. É diferente mesmo. É separado. Justamente para não dar conflito. Porque nem todo mundo faz pagamento online. Se todo mundo fizesse online. Eu atualizaria o banco. Com o que você tem sobrando dinheiro. Mas como praticamente ninguém faz. Poucas pessoas fazem. Eu tenho que deixar separado. Não tem jeito. Depois que você fechou isso aqui. Você vai ter as informações que você precisa. Para lembrar. O que você fez no banco. Claro que não é a mesma coisa de uma consulta na hora. Mas está aqui na mão já. Não precisa entrar no banco. Já está aqui. Se você manter atualizado. Vai estar sempre aqui de novo. Depois disso você vai para gastos fixos. Gastos fixos é simples. Na planilha antiga. Vou abrir aqui de novo. Está vendo que tem aqui o telefone. É R$ 84. Todo mês eu pago o telefone R$ 84. E aí eu tinha que ficar copiando. Daqui para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Até dezembro. Essa planilha. Ela resolve esse problema. A gente pode vir aqui. R$ 84. R$ 84. Eu venho aqui. Em janeiro de 2017. Defino R$ 84. R$ 84. Se eu já sei que todo mês eu tenho que pagar R$ 84. E eu vou ficar esse ano todo pagando o telefone. Eu não preciso sair digitando, digitando. R$ 84. Até você ficar doido não. Você vem aqui. Mudou o cursor. Clica e arrasta até dezembro. Pronto. Atualizou a sua conta. Você não está vendo aqui do lado. Eu vou puxar. Aqui. Em um ano você pagou R$ 1.008 de conta de telefone. A mesma coisa serve para aluguel, para água. Se você tem a média da conta de água, você pode usar. Ela não repete o resultado automático. Justamente porque a água, por exemplo, eu pago R$ 27. Mas o mês que vem vem R$ 32. Então aqui tem que ser flexível. Não pode ser rígido. Não pode ser fechado. Energia é a mesma coisa. A compra. Eu sempre defino um valor único para compra. Então eu já botei ela aqui também. O aluguel também. Se você paga aluguel. E o gás. O gás é muito interessante que. Às vezes você sabe que o seu gás acaba de 2 em 2 meses. Então. Para você não ser pego de surpresa. Vamos supor. Em janeiro. Para você não ser pego de surpresa em janeiro. Você já vem aqui e coloca R$ 45. E já vai estar batendo isso para janeiro. Quando você for olhar seu status. Ele já bateu o gás. E você não ficou sem o dinheiro para comprar. Isso são as primeiras células. Daqui para baixo é editável. Você consegue colocar. Até 100 contas fixas. Contas que não vão mudar. Ou se mudar. Você vem aqui e apaga depois. Cancelei em maio. Foi o último mês de telefone. Eu vim cá e cancelei. Ele já atualizou em tudo. E aí ficou bem mais rápido. Eu não preciso vir aqui. Mês a mês. Selecionar a célula. E deletar. Ele já fez isso de uma vez só. Para mim. Configurou aqui. As suas contas fixas. Aqui em conta fixa. Você pode colocar o carro. Você pode colocar. Uma compra no cheque. Que você fez. Que você tem que lembrar. De fazer do depósito. Você vem e coloca aqui também. Qualquer conta que durar. Um ano todo. Sem mudar o valor. Ou variar um pouco o valor. Você pode colocar aqui. Depois dessa aba. Você vai vir em parcelamentos. E a aba parcelamentos. Ela funciona praticamente igual. A aba de conta de gasto fixo. Porém. O detalhe. É que. Essa aba parcelamento. Ela é do cartão de crédito. Ela possui. Três controles. Do mesmo tipo. Controle verdezinho. Do primeiro cartão. Que no caso. É o Visa. Controle vermelho. É do Cielo. Que no caso. É o segundo cartão. Controle azul. É do Mastercard. No caso. O terceiro cartão. O que eu separei? Antigamente era assim. Essa era a planilha antiga. Tinha muito mais linhas. Eu tirei. Eu cortei bastante. Para ficar mais simples de entender. Mas. Se eu fizesse uma compra aqui. Mercado Livre. Por exemplo. Mercado. Assim que. É. Assim que vem na fatura. Mercado. Mercado. Mercado pago. É. 2 de 12. Vem assim. Né. Vem assim. E aqui o valor. É. Desse jeito aqui. Eu tinha que copiar a célula. E colar. Para todos os meses do cartão. E isso dava muito trabalho. E as vezes. Eu esqueci. Qual o número estava. Hehehe. 12 vezes. Fazia a mesma coisa. E você esquece. Então. Essa. Esse parcelamento. É justamente para fazer isso. Você pega lá. A sua fatura do Visa. E você coloca essas informações. Mercado pago. A quantidade da parcela. Você pode colocar mais aqui. Mercado pago. É controle. Sei lá. O que você comprou. É controle. Vamos simular aqui. A quantidade de parcelas. E aí você vem aqui. E coloca. R$32. Aí. 12 parcelas. Vai ficar muito óbvio. Vai dar até dezembro. Vamos colocar 5 parcelas. 5 parcelas. Você vem aqui ó. Janeiro é a primeira. 2. 3. 4. 5. Pronto. A partir de junho. Ele nem calcula mais. Esse controle. Porque já foi pago. Acabou aqui em maio. E aqui embaixo. Ele já está atualizado. Então. Já está. Completo. A sua forma de pagamento. Ele já bate também lá. E junta. Ele a junta com o cartão de crédito. Visa. Que é o primeiro cartão. Aqui no caso. Ele já está falando. Aqui em janeiro. Tem uma conta do Visa. De R$32. Se tivesse mais coisas aqui. Ele somaria. Como por exemplo. É. Café de sábado. Lá você quis pagar o café de sábado. Uma vez. Porque você passou no cartão só. Deu R$25. Então. Ele já vem aqui. Atualiza. Automaticamente. Você tem que entender. Que. Total geral. Aqui. De R$25. É referente. As pequenas compras. As pequenas compras lançadas aqui. O total certo. Cartão. É R$57. Porque aqui. Em parcelamentos. Você cadastrou. Uma conta de 5 prestações. De R$32. Então. Ele já pega. Ele vai pegar. Essas informações. Vai somar com essas informações aqui. E te passar. Que em janeiro. Você tem R$57. Para pagar. Do cartão Visa. A mesma coisa. Vai funcionar. Para o cartão. Dois. E o cartão. Três. Porque nem sempre. Você parcela tudo. No cartão. No cartão só. As vezes. Acaba o limite. O limite é baixo. Você tem que usar outro cartão. Então. Você tem que ter. O controle de mais cartões. Né. E é para isso que serve. Essa aba aqui. Que é novidade. Só tem na planilha oito. Na. Quanto oito. Ponto zero. Que vai estar disponível. Lá na página. Depois que você. Colocou aqui. Essas contas. É. Interessante que. Por exemplo. Se eu fizesse uma compra. Parcelada. Esse mês. É. Vou colocar aqui. Sei lá. Vou botar. Sei lá mesmo. Não sei. Eu não tenho que dar para a conta. E três parcelas. Você não precisaria. Você pode vir aqui. Direto em outubro. E botar lá. Você não teria aquele trabalho. De acessar todas as abas. Para definir. E ele já definiu aqui. Em outubro. O pagamento. Se você ver. Em outubro. Está aqui. Doze reais. Do visa. Então. Isso agiliza bastante. O trabalho. E te dá uma visão. Bem mais clara. Do que você está fazendo. É só preencher. É como eu disse no início. A planilha conta. Tem o intuito de quê? De fazer você se organizar. E não adianta. Você esconder. Ou você tentar esquecer. De qualquer coisa. Isso vai te atrapalhar. Então o melhor. É você colocar tudo no papel. Como nós estamos falando de computador. Colocar tudo na tela. Aquela hora que eu vim para outubro. Ficou cortado aqui. Mas. Calculou aqui. Tinha calculado. E aqui aparece o resultado total. Vou botar de novo para você ver. Alguma coisa que eu comprei. Um sei lá. De trinta e seis reais. E aí ele já calcula no todo. Nosso status. Nosso status. Como mudou. De dez anos para cá. Um status insimples. Falando aqui. Deus seja louvado. Claro. Sempre. Deus seja louvado mesmo. Shield. As informações aqui. De soma e cálculo. Porque. Eu não tinha calculadora na época. E ficar mudando. Para a calculadora do Windows. É um saco. Porque eu já tinha esquecido. Que eu queria calcular. Então o que eu fazia. Eu vim aqui. E jogava. Quanto que é isso. Quanto que é isso. Quanto que é isso. E aí. O resultado. Parecia aqui para mim. Se eu tivesse esquecido. Ele estava aqui. Hoje. Nossa. A nossa status. Não mudou tanto. Ele só incluiu. Um gráfico. Da versão 7. Para cá. Eu fiz uma limpeza. Na lateral. Aqui na base de baixo. Aqui. A fórmula. Ainda não ficou certinha. A fórmula. Ainda está puxando. Da outra planilha. Da 7. Vou corrigir agora. Ao vivo. Contas. Depois ele vai atualizar. Vou salvar aqui. Já que eu fiz a atualização. Então ele vai informar agora. Aqui o salário base. No caso aqui. Se for dois usuários. Vai somar os dois. O gasto do ano. Quanto você já gastou até agora. O nosso caso aqui. Só tem dízimo. E aquela continha. Que eu coloquei aqui em janeiro. Só tem isso. O total que tem no banco. Que você cadastrou aqui no banco. Se você gerenciar. Ele está aqui já. E quanto você está economizando esse ano. Quanto você tem disponível para usar. Esse ano. Sendo que se você já está em outubro. Aí é quanto que você. Deixou de gastar esse ano. E é claro que se você tiver colocado. Esse no banco. Seria bem melhor. Então essas são informações básicas mesmo. Aqui não tem muita coisa que colocar. Desculpa. Aí a gente vai passar aqui para o controle mensal. Só um minutinho. Voltei. Está de madrugada. Já estou com a garganta. Vamos lá. Como a gente dilui. E organiza. Em caixotes. Por exemplo. Aqui é um caixote. Uma gaveta. Aqui é outra gaveta. De informações. O nosso mês. Ele ficou assim. Muito mais amplo para trabalhar. Eu tenho muito mais espaço para trabalhar. Porque antigamente. Eu tinha isso aqui para colocar. Conta fixa. Cartão de crédito. E tudo mais. Agora não. Aqui ficou livre para outras contas. Eu para você ter uma ideia. Eu não chego a usar isso tudo aqui. Aqui. Nos meses. Mas eu sei que tem gente que vai usar tudo aqui. Então eu tive que deixar maior para atender todo mundo. Mas aqui são as outras contas. As contas que vão surgindo na metade do mês. O dinheiro que entrou. Se você é autônomo. Sei lá. Vou botar aqui. Serviço. Prestado. Aí você prestou um serviço de alguma coisa lá. Te gerou 350 reais de lucro. Você pegou esses 300 reais. Veio aqui no banco. Dia 15 do 10. Serviço. Prestado. A dona Maria. Te deu 350 reais. Você depositou lá. Você já colocou aqui no banco também. Está aqui. Ele entrou. Ele já entra aqui também para você. Ele já é somado aqui. Aqui no troco do mês. Já está contando com quem entrou lá. Mesmo que você tenha colocado no banco. Então aí. Aí você tem que ter mais informações mesmo. Aí você coloca aqui. Dona Maria. Sei lá. Informações para você mesmo lembrar. Vai ficar fácil para você lembrar. Organizar. Aí você dá essa parte aqui dos meses. Você vai colocar outros tipos de gasto. E evitar que você tenha que copiar daqui. E colar para as outras. Entendeu? Aqui embaixo. Ela dá um resumo. Das contas fixas. O que tem no cartão. O cartão. Sendo que até agora. A gente só colocou. Nos parcelamentos. E aqui embaixo. Três controles pequenos de cartão. Por que? Você não precisa colocar tudo aqui. E ter que vir aqui toda hora olhar. Né? Eu comprei pão. Eu vim aqui e coloquei. Pão. Vai lá em outubro. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou botar. Três reais de pão. Você não precisa fazer isso aqui. Porque já tomou tempo. O negócio é agilidade. Então eu já vim aqui em janeiro. Pão. Três reais. Acabou. Já está cadastrada a conta. E somando com a conta de lá. Do parcelamento. Que você já cadastrou com calma. No dia que você fez lá. Que você precisou colocar. Já tem aqui cadastrado também. A mesma coisa para três cartões. Um outro exemplo. É cinema. Cinema. Foi lá. Vinte e cinco reais. Pronto. Aqui é coisa rápida. Entendeu? Aqui é coisa pequena. E coisa rápida. E aqui também. Acaba sendo coisa pequena e rápida. Quando você tiver definido. O seu gasto aqui. Você não vai fazer só de janeiro. Ou no caso. Se você estiver vendo o vídeo. Em outubro. Você não vai fazer só de novembro. Você vai fazer. Novembro. Pode colocar o de outubro. Novembro. Dezembro. E aqui no caso. Você vai acabar com a planilha. Colocando os seus gastos. Até dezembro. Porque o bom da planilha. Conta também. É que ela não te ajuda. A organizar só um mês. Ela te ajuda a organizar o ano inteiro. Então se eu tiver férias. Em agosto. Eu posso muito bem vir aqui. E colocar. Férias. Eu vou querer usar nas minhas férias. Mil e quinhentos reais. E aí. Passeio. Sei lá. Passeio de avião. Isso aqui já está definido. Já. Se você vem aqui no status. Acabou ficando caro o seu passeio. Mas ele já está definido. Aqui em agosto. Quanto você tem para gastar em agosto? Agosto eu não tenho nada para gastar. Vamos supor agora. Que você queira fazer uma compra. Que vai até agosto. Você vai saber automaticamente. Que em agosto. Você não tem dinheiro para pagar. Então. Você já muda. Já muda de ideia. E desiste da compra. Porque você não vai ter dinheiro para pagar. Então. É por isso que você tem que fazer. Não só mês a mês. Mas você já tem que lançar. De uma vez só. Todos os meses. Todas as contas. E todos os meses. E a medida que vai passando. O tempo. Você vai atualizando. E colocando informações adicionais. No final disso. Você vai ter. A sua. A sua vida financeira. Organizada. E você vai ter ideia. Do que fazer. Quando você precisar mexer. No seu dinheiro. Ou se você pegar uma oportunidade. De ter que gastar um dinheiro. Você sabe. Que você pode. Ou não gastar esse dinheiro. Fora o controle mensal. Você recebeu lá. 977. Você já sabe automaticamente. Que você só tem. 150 reais de gasto. E como entrou. 350 reais. Tem um troco. De 1.173. E 50. Sendo que desses. Eu indico. Depositar. 1 terço. Você poderia vir aqui. 391. E 17. Eu vou colocar no banco. Ao invés de ser esse aqui. 391. 77. Aí fica mais real. Pronto. E aí a sua conta vai sempre dando certo. Belezinha. Apesar de que aqui não deu. Porque deu um número menor. Deu um número menor. Entrou. Tinha 500. Tá certo. Ficou dizendo. Tá certo. Tá certinho. Então. Pra que serve a planilha quanto? Só pra finalizar. Ela não vai fazer a sua vida. As suas contas serem pagas sozinha. Ela não vai fazer o banco pegar o dinheiro. Pra pagar as contas automaticamente. Mas ela vai te mostrar o que que você deve. Que é o importante. O importante é você saber o que tá acontecendo com o seu dinheiro. E principalmente. Se for você que está fazendo isso com o seu dinheiro. Porque as vezes a gente vai gastando. Comprando. E não sabe o que tá fazendo com o dinheiro. E aí chega no mês que vem. Não consegue comprar nenhuma água no terminal. E isso aí é péssimo. Esse é um mau costume. E a planilha quanto ela serve pra te ajudar. A isso não acontecer mais. Belezinha galera. Esse vídeo foi sobre a planilha quanto. Se você tiver alguma dúvida. Você pode ir lá no nosso site. No blog. www.planilhasquantum.blogspot.com.br O link vai estar aqui embaixo também. E se você tá na página. Muito obrigado por vir até aqui. Muito obrigado por ver esse vídeo. Espero que a planilha quanto possa te ajudar. Pra informações sobre a versão trial. E a versão completa da planilha. Você precisa acessar o blog. E ver lá que lá tem as informações. De como adquirir. Ou de fazer o download. Belezinha. Até mais então. Até o próximo vídeo. Até lá.